Bota meu piseiro aí Enregaça Enquanto toca meu piseiro eu não quero ninguém parado Quero vir a dançando nesse ritmo engado Aumente o som no paredão, quero reputaria Hoje você é o gera, pode mexer na boninha Enquanto toca meu piseiro eu não quero ninguém parado Quero vir a dançando nesse ritmo engado Aumente o som no paredão, quero reputaria Hoje você é o gera, pode mexer na boninha Aumente o som no paredão, quero reputaria Hoje você é o gera, pode mexer na boninha Enquanto toca meu piseiro eu não quero ninguém parado Quero vir a dançando nesse ritmo engado Aumente o som no paredão, quero reputaria Hoje você é o gera, pode mexer na boninha Essa é mais uma nossa Eita Bota no suíço e dança em cima Um abraço, um abraço, um abraço